Oi, eu sou Fernando Arendt e hoje vamos fazer uma reflexão em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Vamos prosseguir em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aqui ficou uma contradição dentro da plena sabedoria do Altíssimo. A mensagem da cruz é loucura para o mundo carnal. É um absurdo, é uma coisa diferente, muito atípica e pouco aceita. Os doutores se entrelaçam em entendimento procurando compreender isto, mas não conseguem chegar a alguma conclusão. Os salvos precisam, finalmente, precisam, principalmente, da simplicidade. Os salvos precisam da humildade. Como compreender as coisas de Deus sem a humildade? Sem o quebrantamento de alma. E Deus disse que destruiria a sabedoria dos sábios. E Deus disse que rejeitaria a inteligência dos inteligentes. Aqueles que se envaideceram com a sua própria sabedoria. Aqueles que se incharam e se sentiram acima dos demais. Mas, aí está o laço. Aí está a pedra de tropeça. Infelizmente, muitos vão tropeçar na pedra da autossuficiência. Antes, aprendíamos que ser autossuficientes e termos grande e melhor conhecimento, seríamos mais bem-aventurados. Podem até conseguir alguma coisa, mas perderão o céu. Andar com a sabedoria do Altíssimo. Andar com o entendimento revelado pelo Espírito Santo. Somente aqueles que se humilham diante da poderosa palavra de Deus. Agradou-se a Deus salvar aqueles pela loucura do Evangelho. Aos humildes, quebrantados e mansos. Aqueles que não são para que sejam evidenciados. E aqueles que acham que são, estes não serão. Já tenho visto muitas pessoas eruditas, formadas de boa e grande formação. E conseguiram reunir até muitas riquezas. E morreram repentinamente. Curiosamente, para alguns, não levaram um centavo. Não entenderam o caminho da salvação e achavam absurdo a salvação pela loucura do Evangelho. Mas é exatamente esta loucura que quebranta e quebra a vaidade e a soberba do homem. É quando começamos a entender que sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Nós nunca vamos sair da autossuficiência arrogante que tenta constantemente fazer uma torre que vai querer alcançar o céu. É a Babel. E não consegue nada. Infelizmente, não consegue nada. Quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Agora, aquele que se humilha, aquele que se quebranta, aquele que desiste de resolver por si mesmo, mas começa a depender de Deus, começa a se humilhar e reconhecer que sozinho não é capaz. Estes começam a ser dependentes de Deus e não independentes. E essa pessoa vai discernindo as revelações do próprio Espírito Santo que vai se revelando a ela. E ele mesmo começa a compreender todas as coisas. Porém, por ninguém, esta pessoa é discernida. Porque ele se humilhou o suficiente para ter o privilégio de entender, compreender e obedecer a vontade de Deus. A vontade de Deus em Cristo é para todos. Mas a fiel verdade é que poucos, bem poucos, conseguem obedecer, seguir o caminho estreito de Cristo Jesus. O fundamento do caminho tem que existir. O arrependimento, a fé, a contrição, a humilhação, a humildade. Então, quando ele percebe que nada entende, ele começa a entender. e as revelações do Santíssimo Espírito vão acontecendo à medida em que eu aprendi, como diz em Mateus, capítulo 7, versículo 7, aprendi a bater, pedir e buscar. E aí, então, eu vou receber o poder do Espírito Santo e a revelação do Altíssimo. E as coisas que antes eram complicadas, elas tornam-se simples, bem evidentes. Mas, sem o quebrantamento, aí eu digo, é impossível uma pessoa seguir Jesus. É fundamental o quebrantamento, a humildade, a contrição de alma. Agora, sem a fé, também nada podemos fazer. São ingredientes fundamentais para formarmos um chão, um piso real, onde será iluminado pela glória do Altíssimo, o nosso passo a passo a caminho do céu. Não aos doutos, podem ser médicos, engenheiros, advogados, não é essa a questão. A questão está no coração, o quanto aquela pessoa é ou não humilhada diante da sabedoria de Deus. Quando descobri que nada sou, aí eu comecei a entender melhor. Tudo depende dele, do Altíssimo. A revelação vem do Espírito Santo. E eu, por mim mesmo, nunca, nunca chegaria a lugar nenhum, se não for pela glória e pela graça do Espírito Santo. Aí eu vou chegar ao céu. Eu comecei a entender o caminho de Cristo, seguindo Cristo, me submetendo a Cristo e me humilhando diante da grandeza da revelação de Deus. A honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor. Sigamos e prossegamos em seguir este caminho estreito, porque é este mesmo que está nos levando para o céu, graças ao nome do Senhor Jesus. Amém.